E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu. Eu, você, estamos aqui. Último dia de 2020, nós conseguimos. Gratidão ao universo. Gratidão ao Pai Celestial. A gente conseguiu. Então, vamos receber 2021 dessa maneira, assim, ó, com um buquê de alegrias, com um buquê de boas-vindas, com um buquê de beleza, de gratidão, de amor e de esperança. Que esse buquê seja a nossa esperança pra que 2021 seja tudo novo, ou melhor, seja tudo velho como 2019. Pra gente voltar àquela tranquilidade que deixamos lá atrás. Adeus. Bye 2020. Bye 2020. 20% de desconto pra você. Corre lá pro site pra ficar tudo mais florido. Vamos ver? Com a abundância das buquês, com a singeleza, beleza singela, em cinco pétalas, dessa da Lila Light, maravilhosa. Que venha 2021. Que venha com a singeleza, com a beleza, com a alegria pra gente comemorar. Enquanto isso, vamos aproveitar e vamos florir mais o nosso mundo. Da Lila Light, essa é a beleza que te espera no site hoje, com 20% de desconto só hoje. Gratidão é a palavra que define esse último dia de 2020. Com tudo que vivemos, gratidão, a bela, beleza, que nos manteve saudáveis emocionalmente, enquanto tava assim esse caos que a gente tava vivendo. Então, agora, vamos passar essa beleza pra 2021, aproveitando esse desconto de 20%, dizendo, vai 2020, sou grata por ter sobrevivido, sou grata por ter chegado até aqui. E te espero 2021 com a beleza de uma flor lindíssima, a bela, disponível pra você, com 20% de desconto no site hoje, você não vai perder, né? Beijo 2021, te amamos, porque queremos você melhor. Tchau, 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 tchau.